Eu tenho orgulho que o meu filho escolheu para trabalhar na terra, dar continuidade na nossa propriedade. Exemplo de prosperidade e sucessão, a família do Seu Nilson há três gerações prospera na agricultura. Esta é mais uma bela história de tabaco, tradição e renda. Crescendo, vendo ele trabalhar na propriedade, eu acabei gostando. Aquilo tudo que ele produziu, eu continuo produzindo, até mais, mais qualidade. E sempre pensar para frente, caprichar mais, modernizar a propriedade. Como em muitas pequenas propriedades da região sul do país, a principal renda da família é o tabaco. Ano após ano, os resultados da cultura e as garantias do sistema integrado têm estimulado os jovens a permanecer no campo. O maior sonho meu é assim, estar aqui no interior, livre e poder fazer aquilo que eu gosto. É que nem um passarinho fora da gaiola, aqui eu estou livre. E esta história não termina aqui, pois Denilson pensa como seu pai. Tenho meus filhos ao meu lado e tocando para frente aquilo que construí, que meu pai construiu, que meu avô construiu. E esse aí é o meu maior sonho. Realização Cinde Tabaco